Francisco Rossi tá governador, a gente tem alguém em quem acreditar. Bom, outro dia eu ouvi o Espírito de Yamami falando sobre um projeto da Prefeitura de São Paulo chamado Singapura. Eu acho que nem precisariam os autores do projeto ir buscar lá num país do outro lado do mundo, pertinho do Japão, o nome pra esse projeto. Bastaria que eles fossem aqui a Osasco a 15 quilômetros de São Paulo e eles iriam ver um projeto que nós já fizemos, que é exatamente esse projeto que ainda não foi feito aqui, mas já foi feito lá, que desenvolvemos lá na cidade de Osasco e que funcionou. Essa fotografia aqui mostra esses apartamentos onde existia uma favela terrível lá em Osasco, um dos maiores índices de mortalidade infantil. Nós fizemos um acampamento aqui do lado, de contêineres, as pessoas saíram das favelas, foram morar nos contêineres e acompanharam a construção dos apartamentos e alguns até trabalharam na obra. Olha, gente, quando eu vi aquele povo saindo dos contêineres e voltando pro local onde eles moravam agora, em apartamentos bonitos, quase 50 metros quadrados, eu entendo que as pessoas que moram nas favelas são gente como a gente. Aquelas crianças que às vezes moram ali naqueles barraquinhos, que estão lá morrendo no meio do esgoto, da sujeira, são iguais aos filhos da gente. Então quando a gente faz uma obra dessa, a gente descobre que com fé em Deus, fazendo a coisa limpa, decente, corretamente, a gente consegue fazer coisas importantes e que mudam a vida das pessoas. E para governador, a gente tem alguém em quem acreditar.